Durante a festa de Amanjá, a Praia de Buraquinhos se manteve limpa com a ajuda de agentes da SESP. A festa esse ano contou também com a consciência ambiental da população. Aqui, como é um presente aberto, é mais conscientizar as pessoas que vêm, né, que vêm trazer. Muitas pessoas são tão compreensivas, né, e nesse momento todo que a gente está vivendo, quando a gente diz, ó, não bote espelho, não bote pente plástico, traga flor, traga uma fruta, traga uma comida, eles abraçam e vêm, cada dia que passa, a gente não precisa mais fazer esse discurso, que as pessoas já sabem, já vêm, ou quando tem dúvida, traz, mas pergunta, eu posso colocar isso? Eu sou a favor que nossa religião comece a ver agora, que não jogue um frasco desse na água, que não jogue um copo descartável, que não jogue um prato que não vai se deteriorar, e jogue coisas que vão se deteriorar, eu sou a favor disso. A solicitação de que não fossem jogados no mar, presentes de difícil decomposição, foi feito para não comprometer a vida marinha, onde animais confundem materiais plásticos com comida. Temos os balais, são biodregadáveis, e não podemos colocar frasco de perfume, pente, espelho, entendeu? Que isso venha prejudicar a fauna marinha, principalmente com os peixes e as tartarugas, certo? Que podem morrer por causa disso. Legenda Adriana Zanotto